Olá pessoal, eu sou a Aninha e você me encontra nas redes sociais descritas no box desse vídeo vídeo de hoje é para fazer um box de uma caixinha que eu recebi aqui no ateliê que é o kit surpresa de Natal da loja Scrap Brasil. É um kit que vem com diversos itens de Natal quando você compra lá no site vem descrito alguns itens que vão vir com certeza na caixa e outros são itens aleatórios surpresas a caixinha chegou aqui ontem e eu deixei para a gente abrir juntos. Bom pessoal, essa aqui é a caixinha que que eu posso adiantar para vocês que ela tá bem pesada e ela é bem grandinha olha só é uma caixa bem grande caixinha veio recheada como vocês puderam ver aí enquanto eu tava abrindo né eu fui abrindo aqui meio que tentando já fazer uma separação assim de itens para conseguir mostrar para vocês. Então o que eu notei no primeiro momento? Que vieram duas ferramentas. Veio essa régua molde da Fiskars que é bem legal essa régua porque a gente pode usar para desenhar os elementos ou também para usar com estilete né aquele de pontinha bem fino rotatório que aí tu consegue já cortar direto né é um acrílico bem firme então dá para usar estilete sem dúvida nenhuma tá pessoal bem legal os elementos são todos de Natal veio árvore de Natal veio laço bola vela gostei bastante dessa régua aqui veio também essas faquinhas da Karen Foster tá são um kitzinho de quatro faquinhas os elementos são bem pequenininhos e eu achei isso bastante interessante porque eu tava em busca de umas faquinhas pequenininhas esses dias queria montar uma decoração um projeto e só tinha faquinhas de Natal se de um tamanho maior então fiquei super contente que vieram essas faquinhas aqui vão me ajudar bastante veio também ó dois rolos de fitas tá um em tom verde com pês-ponto e essa branca com bolinhas vermelhas pozinho vermelho marca American Crafts cada rolinho vem três yardes de fita isso dá aproximadamente gente em medida de metros três metros um yard ele é um pouquinho menos que um metro então do que cem centímetros né então isso aqui vai dar quase três metros eu acredito que dá dois metros e setenta centímetros aproximadamente vi também que veio rubons né pra quem não sabe são tipo um transfer né onde quando eu comecei a fazer scrapbook gente rubons tava super em alta assim a gente via todas as marcas faziam agora ele deu uma baixada tá não tá tão em alta assim mas é super simples a aplicação deles né ele vem já estampadinho e aí vem sempre geralmente né acompanha o palitinho pra você vir e transferir pra cima você pode transferir no papel em acrílico em diversos tipos de materiais ele acaba transferindo tá então veio esse aqui da marca Imaginice tá veio esse da Karen Foster nossa um amor esse e esse outro da Karen Foster também e esse terceiro aqui Karen Foster ó escrito Christmas então tá três rubons da marca Karen Foster e uma da marca Imaginice esse aqui dá uma graça né o que eu acho legal dessas caixas surpresa é isso né tu não sabe o que eu adoro comprar esses kits surpresa sempre que tem eu compro pra ver o que que vem dentro eu me sinto super feliz quando eu chego em casa assim e tem uma caixinha lá me esperando e eu não sei o que tá lá dentro acho muito bacana tá veio também esses elementos decorativos assim que seriam como aqueles marcadores que a gente põe em porta né dizendo ah o que nem tem na porta de hotel geralmente tem né não incomode arrume o quarto esse tipo de coisa então esse aqui com decoração de natal bem bonitinho pra botar em layout de scrapbook ó vieram vários elementos decorativos tava olhando enquanto tava abrindo a caixa ó muito legal isso aqui pra fazer a decoração e botar em árvore de natal e olha que interessante gente dentro já vem ó uns saquinhos com elementos que vão te auxiliar na decoração tá então isso aqui pra fazer shaker box é um adianto já facilita bastante ó veio dois em formatos de bolinha de natal então dá pra decorar e depois pendurar na árvore um em formato de árvore e outro em formato de estrela bem criativo isso eu não conhecia da marca E.K. veio esses apliquezinhos aqui que parece assim como se fosse um uma flanelinha né estampada da marca imaginice também então veio de ursinha eu vi que veio bastante coisa dessa coleção ó por exemplo veio esses stickers aqui de chipboard né são chipboard adesivos também estampados então ó da mesma linha tá tudo coordenando veio aqui essas bailarinas todas em temática de natal olha que bonitinho gente papai noel que graça que tem uma botinha nossa muito bonitinho bem bonitinho bom e aí veio também adesivos né várias cartelas adesivas veio esse aqui menorzinho eu acho um amor esse tamanho de adesivo para usar em planner olha fica muito bonitinho muito bonitinho esse aqui é legal também para cima para fechar presente né sacolinha de presente parece aquelas etiquetinhas exatamente para isso mesmo assim nossa bacana e veio bastante quantidade veio 15 peças veio esse outro aqui de adesivo também mas é daquele materialzinho transparente que quando a gente aplica né parece que foi impresso na folha eu gosto bastante desse tipo de adesivo acho que o resultado final fica muito bom no projeto olha que graça que tem esses adesivos olha que amor gente a rena papai noel muito bonitinha essa cartela aí vem esse aqui de cardstock né que são os adesivos em papel mesmo tá vem essa outra cartelinha que também de adesivos menores em tamanhos menorzinhos e olha que legal a gente até até a furação se quem tem planner arbolado ó já dá para colocar no planner a cartelinha de adesivo muito olha que amor a casinha que graça gente nossa veio duas casinhas que bonitinho veio ó veio também esses carimbos aqui veio dois tipos veio dois carimbos um de imagem de arvorezinha de natal e outro de expressão veio o fustenator tá na verdade grampo para fustenator né para quem não sabe fustenator é um grampeador grande esse aqui ó tá é um grampeador bem grandão e aí como os grampos são maiores também ele sempre tem espaço para ter expressões frases conforme a temática então essa aqui é de natal então tem ó mary christmas tem arvorezinha de natal e aí tu usa exatamente como um grampeador comum tá tu vai abastecer aqui com os grampos o meu até tá com grampinho de bebê ó tem um dos grampinhos de mamadeira aqui e tem uns grampinhos de coração tá então tu abastece normalmente como um grampeador e grampinha não tem dificuldade nenhuma ele só tem um formato um design diferente tá bem legal né porque eu tenho a ferramenta então pra mim vai ser útil veio botões também deixa eu mostrar pra vocês os botões que veio veio marronzinho e veio vermelhinho e branquinho também veio ó então marronzinho vermelhinho e branquinho esses 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 aqui são botõezinhos que já vem ó com a costurinha ali ó tá vendo pessoal ah ó tá escrito aqui embaixo são bailarinas em formato de botão ai que legal gente é bailarina nossa muito legal daí veio branquinho e o vermelho desse formato e veio marronzinho que aí é botão mesmo comum ó uma cartelinha de botão marrom da american craft aí veio vários elementos decorativos olha só de olis veio bastante coisa olha esse aqui em formato de camisetinha ó caiu o papelzinho quando tava abrindo a camisetinha veio flores veio a botinha veio esse aqui que é as bolinhas de natal esse aqui é um só é é um só tá veio o laço então de olí em formato de laço veio as flores aquelas flores bem típicas do natal né então veio bastante elementos decorativos veio uns tecidinhos também pra aplicar olha que legal esse alfinete bem grande assim é muito bacana gente é um tantão de coisa hein olha muito legal essa caixa gostei veio esse kit que eu tava olhando que são cartões ó aqui atrás diz como é que são ó vem o envelope e vem um cartão só que o cartãozinho ele tem uma janela então seria ou pra tu colocar isso foto nessa janela ou também pra fazer qualquer tipo de decoração eu acho que fica legal também pra fazer shaker box no cartão né mas pra foto também é uma ideia muito legal depois eu vou pensar esse ano quer enviar cartões pelos correios falei isso no vídeo de bullet journal né então já vai me ajudar aí nessa nessa minha ideia veio uma sacolinha bebezinha uma sacolinha pequenininha para presente até com a folhinha de seda bom e aí vieram os papéis então vamos ver o que veio de papéis solto primeiro vamos ver todos com temática de natal então esse aqui é marca E.K ele é um papel que tem uma proteção assim então parece que tá invernizado é interessante assim a textura dele é bem legal esse tipo de papel porque de repente dependendo do projeto que tu queres fazer se vai ser um projeto mais decorativo que vai ficar exposto aí é um papel que aceita até que seja limpo né com um paninho levemente umedecido bem bacana tá olha estampado dos dois lados esse aqui é um papel de gramatura bem baixinha de alfabeto é só um lado ó papel da Eco Park né nos tons do natal Eco Park também outro papel com aquela cobertura que eu falei pra vocês que parece invernizado assim também dupla face mais um desse modelo olha esse que legal gente ah esse aqui ó ele tem um leve relevo ao toque ó conforme tu vai passando tu sente tá esses são todos dupla face na verdade até agora só veio um papel que era face única card estoque texturizado no verde bem natal mesmo ai que legal papel metalizado eu tava tanto querendo um papel metalizado nossa e é bem firminho assim sabe gramatura bem alta bem boa ai essa época do ano que os projetos de natal usa bastante ai fiquei feliz ai gente olha que fofinho esse papel papai noel bonequinho de neve pinguim doente ai que gracinha também dupla face ó e esse aqui também gente ele tem aplicação centralizada assim leve brilhinho assim sabe bem discreto esse aqui é a mesma coisa das arvorezinhas de natal então onde as arvorezinhas tem essa essa laminação assim com leve brilho gente esse papel aqui é muito 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 legal porque que ele é muito legal porque ele tem toda essa aplicação que parece um glitter mas ele não tem textura nenhuma ele é liso 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 que que isso significa que dá pra gente usar em máquina de corte como silhuete por exemplo que é a máquina que eu tenho né que faz a perfuração com uma agulha quando tu pega um papel que tem muita textura ou altura ela acaba ali naquela onde pega a textura ou a altura a agulha tranca e com esse aqui não tem esse problema nossa que papel bonito esse gente o fundo parece um rosé gold e as florzinhas são em branco assim nossa vocês não tem noção do quanto esse papel é bonito deixa eu ver até de que marca que é esse papel aqui eu acho que a marca é o nome da marca não gente American Crafts Paul deve ser a o nome do papel mas a marca é American Crafts e por último mais um papelzinho da Eco Park né ai olha que bacana bem bem natal assim né bem mês de dezembro mesmo as cores do natal e aí várias vezes o mês escrito né com diversas fontes tá vieram também dois kits né então veio esse primeiro kit aqui de papéis tá então é um kit com doze folhas são seis estampas diferentes onde cada estampa vem duas vezes eu acho que é isso é isso mesmo doze folhas tá então marca imaginice também todos com temática de natal olhem aqui ó e eles são dupla face e veio esse outro kit aqui com vários itens decorativos gente olha que legal veio muita coisa aqui dentro desse kit aqui vamos dar uma olhada nossa Scrap Brasil se dedicou quando fez essa caixinha surpresa de natal que bacana fiquei super satisfeita então aí ó veio um kit de fibras ai que bonitas que tem essas fibras olha a verde que linda que é bem legal e eu não tinha quase nada assim de fibras ai eu gostei disso gente veio muitos jolis muitos mesmo ó pacotinho de presente botinha vela ai olha que amor rena gente tipo parece uma pelúcia vela um pouco maior veio muito os menorzinhos assim olha as folhas ai gente muito gracioso nossa essas folhas aqui porque cortar folha ninguém merece né é um negócio super pequeno a gente passa um trabalho veio esses outros aqui de molduras cantoneiras e alfabetos tá olha que legal gente de alfabeto cantoneira e moldura ai veio uma tag também muito joia né bem bem legal tá então isso foi o que veio nesse kit bom e ai veio papéis né da marca Repeteco que é uma marca da Scrap Brasil então veio esses aqui de natal que são face única e veio alguns básicos também ó tô vendo aqui nos tons combinando tá bem legal veio os lisinhos aí combinando ai olha que joia que eles mandaram pessoal já chipboard pré-cortado olha ah que bacana nossa no natal usa um monte olha que legal estrela círculo nossa boa tipo bolinha de natal ó árvore de natal árvore de natal árvore de natal veio dois modelinhos ah bem legal bem legal mesmo veio mais os papéis nossa esse papel tem uma textura tão bonita tão bonita nossa muito legal parece realmente que tá craquelado esse papel ele é face única da marca E.K. papelzinho básico né o listradinho esse aqui é o verde bem escuro apesar talvez apareça aqui preto aí no vídeo pra vocês mas ele é um verde bem escuro peteco clarinho verde estrelinha ai esse aqui é a capa do kitzinho ah bem legal bem bacana e aí pra completar a caixinha né veio um álbum gente no tamanho vinte por vinte tá um álbum já vem com dez plásticos a temática de natal da marca imaginice combinando com tudo que veio na caixa né porque veio os papéis da marca veio os adesivos veio rubom veio bailarinas então assim tá pronto pra fazer o álbum completo eu não tenho dúvida disso que dá pra fazer um álbum sem dúvida nenhuma de vinte páginas porque são dez saquinhos né então é um álbum que cabe até vinte páginas vinte layouts diferentes e com certeza sobra material o que que eu posso dizer dessa caixa eu acho que a Scraper Brasil arrasou em fazer essa caixinha surpresa de natal né então assim é legal pra quem faz scrap como eu pra se presentear nessa época do ano né e também pra dar de presente eu acho que é uma boa opção de repente comprar uma caixinha e mandar entregar pra uma pessoa que você gosta e que você sabe que gosta muito de fazer scrapbooking vou deixar aqui na descrição né o link pra quem tiver interesse de adquirir a caixa conhecer a loja enfim então assim a minha primeira experiência com uma loja Scraper Brasil foi essa e eu fiquei bastante satisfeita espero que tenha que vocês tenham gostado e que ajude a inspirar vocês aí pra essa época do ano né de projetos para o natal nos vemos no próximo vídeo beijinhos para todos e aí